Sua vida já ficou mais fácil por causa de algum aplicativo? Foi com esse objetivo que estudantes de comunicação realizaram um evento startup na prática. Alunos do curso de comunicação organizacional prepararam projetos que resolvessem problemas da sociedade. A ideia é criar soluções criativas por meio de aplicativos, sites e até redes sociais. Ao todo foram apresentados nove projetos. Três jurados avaliaram a proposta de cada um e elegeram os dois mais completos que vão ser aperfeiçoados pela ONB. Um dos escolhidos coloca feiras dentro do seu celular. O nosso aplicativo chama Tesourinha e a gente fez um aplicativo de vendas, que é vendas de produtos manufaturados aqui em Brasília, por produtores locais, para o pessoal de Brasília. É como se fossem essas feiras que tem nos eventos aqui de Brasília, só que virtual, para o pessoal encontrar mais fácil um meio de aproximar as pessoas. Para a orientadora do projeto, o aprendizado dos alunos permite inovações sociais. Eles começam a participar e ver possibilidade de empreender. E a gente vive uma crise no Brasil hoje, uma crise econômica em que muitas pessoas não conseguem emprego, possibilidades. Então, essa cria uma oportunidade para se criar negócios, planos de negócios, voltados até para a responsabilidade social, planos de negócios de empresas futuras, empreendimentos, na disciplina. A iniciativa é vista com bons olhos para quem está no mercado. Deveria ser uma prática universitária promover um momento onde você instiga o aluno a pensar, a fazer releituras do mundo onde ele vive, a cidade onde ele habita, situações que ele vivencia, ou que ele não vivencia, mas que o tocam de alguma maneira e ele sai em busca de uma saída, ou de uma solução, ou mesmo de uma alternativa para alguma situação.